Olá, tudo bem meninas? Hoje eu vou gravar essa penteadeira, algumas de vocês já conhecem, já viu no canal da Skart, sim, é a penteadeira da Skart. Então, como eu acho muito lindo, muito linda mesmo as coisas, a penteadeira dela, como ela organiza e tudo mais, então eu resolvi fazer um vídeo gravando ela para vocês, mostrar certinho como que é ela para vocês aqui. Então, vou começar. Tem esse espelho aqui e tem essas lâmpadas muito legal, tipo camarim, bem legal mesmo, ela falou no vídeo dela que foi o pai dela que fez essas lâmpadas aqui e a penteadeira dela é assim, ela faz tipo um, sabe, aqui, acho que assim dá para vocês verem, que fica no canto do quarto dela, que vira aqui, nem vira inteiro. Ali em cima está a televisão dela, aqui o tripé dela, e aqui tem essa parte aqui com o vidro, que dá para ver as coisas que estão na gaveta, achei bem legal, achei bem legal mesmo. Ela mandou fazer, se não me engano, na toda a skin, essa penteadeira toda com esse, coisa do espelho, fora as lâmpadas que foi o pai dela que fez, junto com esse painel aqui que fica com a televisão. E vamos ver a primeira gaveta. Aqui ela coloca as bases, o pó, BB Cream, tem o BB Cream, tem o corretivos aqui, não sei o que, aqui tem primers, isso aqui é um primer, eu jurava que isso aqui era tipo um BB Cream com primer junto, sei lá, mas abre, é um primer, tem esse primer da NYX, eu usei esse aqui muito bom, esse da Paiô. Aqui ficam as paletas maiores, tem essa aqui muito linda, essa aqui gente, olha, essa aqui da Too Faced, muito linda ela. Essa aqui da NYX, é da NYX também, e a de baixo da... E tem essa aqui de baixo. Essa aqui da Urban Decay. E essa aqui que eu tenho uma igual a essa aqui. E aqui fica alguns pincéis. Ficam uns pincéis aqui. Aqui fica blush, contornos, acho que tem iluminador também. E essa é a primeira gaveta. Aqui na segunda. Aqui traz a coisa da sua mãe, né? Aqui traz os rímels, né? As coisas da mãe dela. Aqui ela coloca os rímels, máscara de cílios, batons, 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 esse que é batom, lápis, de boca, ali atrás tem, acho que é hidratante, né? Hidratante labial e alguns gloss. Algumas outras paletas, paletas pequenas, lápis, lápis de olho, delineadores, aqui tem sombras unitárias, e lá atrás, acho que é cílios postiço. É, algumas coisas pra apanhar cílios. Então, essa foi a segunda gaveta. As outras gavetas, essas aqui eu não vou mostrar muito, não. Tem várias coisas dela, mas se vocês darem uma olhada lá, acho que ela mostrou no canal dela, tudo certinho, cada gaveta, tudo certinho. E em cima aqui, ela coloca o espelho, tem esse potinho aqui com os com os pincéis da Cedona Lace, muito legal. Que bom eles, bem fofinho. Aqui ela tem essa, é iluminária? Isso aqui é o abajor? Um abajor que tem luz, é luz negra, né? Luz negra. E esse, essa tiara aqui da Minnie, é a Rapunzel, com Pascoal. A foto dela, quando ela ganhou princesa, de princesa, e aqui tem essas outras coisas bem legais, aquele do Blink, do Blink 182. Aqui alguns, caderno dela, e aqui, algum dos batons dela também, que aqui tem da MAC, e esses aqui da NYX, que tem umas cores lindas mesmo, lindas, lindas. Eu até estou usando um, que eu, se não me engano, é esse aqui. Não, não é esse não. Esse aqui, eu vou... E tem esses espelhinhos aqui. Antes tinha uma guitarra, que ela tirou. Uma... Era uma... Era o quê? Foi o de Ima. Foi? Era o de Ima, né? Então, gente, é isso. Bem legal. Como eu disse, acho que ela fez na Todskin, né, que você fez. ela. E é isso. E é isso, gente. Ela está ali agora. Mas ela não quer aparecer. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Visite o canal dela, que eu vou deixar aqui embaixo, para quem não conhece ainda. É... Um super... É isso. É isso! É isso.